Música Você vai ver no Saber Direito questões de direito criminal. O delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, Rodrigo Larizati, fala sobre conduta penalmente relevante, intercrímenes, inimputabilidade, feminicídio e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá caríssimos alunos, meu amigo, minha amiga. Sou Rodrigo Larizati, delegado de Polícia e professor de direito criminal, direito penal. Nessa semana, aqui no Saber Jurídico, no Saber Direito, nós estamos tratando de questões de temas de direito penal. E na aula de hoje, nós vamos tratar do intercrímenes e da periculosidade do sujeito criminoso. Um ponto bastante importante, que tem que ser considerado, levando em conta, levando os aspectos que hoje nós encontramos no direito penal, ao definirmos o momento a partir do qual o sujeito deve ser responsabilizado ao praticar seu delito, ao pelo menos buscar praticar esse seu delito. Ok? No artigo 14 do Código Penal Brasileiro, no inciso 1, nós temos o crime na forma consumada e no inciso 2, nós temos o crime na forma tentada. Em ambos os casos, estaríamos tratando do chamado intercrímenes, que é o itinerário criminoso, o percurso, o trajeto pelo qual o sujeito deve passar para efetivamente incorrer no seu delito. Importante lembrar que aqui nós só podemos tratar de intercrímenes ao falarmos de crimes dolosos. Ok? O crime culposo é uma exceção no direito penal brasileiro e fica fora da análise de intercrímenes. Não existe tentativa de crime culposo, obviamente. É sempre o dolo, a intenção, a vontade e a consciência dirigidas a uma determinada finalidade e o indivíduo acaba não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias que lhe fogem ao controle. Estudo da tentativa, do conatos, do intercrímenes. E como a periculosidade do sujeito criminoso é levada em consideração nessa análise, nessa avaliação. A periculosidade é um ponto que é, sim, discutido, tratado, é demandado pelo direito penal, especificamente quando nós tratamos da aplicação da pena. Dentre diversas circunstâncias que são levadas em consideração pelo juiz, nós temos aqueles chamados elementos judiciais, insculpidos no artigo 59 do Código Penal, que são tidos, são levados à avaliação pelo magistrado no momento da aplicação da pena-base. E ali nós temos a periculosidade como sendo um desses itens, um desses elementos, a ser aferido, a ser avaliado, a ser analisado, para aí sim buscarmos, para que o aplicador do direito consiga alcançar, buscar e encontrar a melhor pena, aquela que melhor se adequa, aquela que melhor é aplicada àquele caso concreto. Então temos aí o estudo do intercrímenes, que são as fases desse trajeto criminoso, e a periculosidade do sujeito, sendo ou não considerada e avaliada nessa análise do intercrímenes na busca da aplicação da lei penal brasileira. Ok? Bom, o intercrímenes, pela teoria do direito penal, a teoria geral do crime, ele se divide basicamente em quatro fases. Nós temos a cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitação, preparação, execução, consumação. É evidente que se o indivíduo passar pelas quatro fases, ele terá percorrido todo o intercrímenes e o seu crime estará consumado. E o crime consumado, de acordo com o artigo 14, inciso 1, ele se define quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Ou seja, o crime consumado se caracteriza quando o fato típico penal está integralmente realizado. É a realização completa do tipo. E o momento consumativo dos crimes vai diferir conforme a modalidade, conforme a espécie de crime. Em regra, nós temos crimes materiais, que exigem o resultado para se consumar, como o exemplo do homicídio, do roubo, do furto, da lesão corporal, que exigem a efetiva obtenção da lesão ao bem jurídico para poder se consumar e ter seus fatos típicos integralmente realizados. De outra ordem, nós temos os crimes formais, que são aqueles que possuem um resultado lesivo, mas que dispensam esse resultado, se consumando na conduta. No momento em que ocorre a conduta, basta para que esse crime se consuma, sendo que o resultado pode ou não ocorrer. Em ocorrendo, surge o chamado exaurimento do delito. E temos ainda os crimes chamados de mera conduta, que não possuem resultado. Não há previsão de um resultado naturalístico, de uma modificação do mundo exterior, advinda daquela conduta, sendo que a mera conduta, tão somente, é suficiente para caracterizar o crime. Exemplo de crime formal, a extorsão mediante sequestro, onde o ato de sequestrar com a intenção de um resgate basta para que ocorra o crime, independentemente de se pagar ou não esse resgate, de se buscar ou não essa lesão patrimonial. É um crime que tem o resultado possível, a lesão patrimonial advinda do pagamento do resgate, mas que para a consumação do crime é irrelevante, é indiferente. Em ocorrendo o pagamento do resgate, nós teremos o exaurimento do crime pós-consumação. Lembrando, tá? Que exaure após consumar. Primeiro consuma, depois exaure quando é o caso. E nos crimes de mera conduta, temos como exemplo o desacato, a desobediência, a invasão a domicílio, onde por mais que não ocorra um resultado efetivamente, advindo dessa conduta, a mera conduta de invadir casa alheia, imóvel alheio, desobedecer a ordem legal de funcionário público, desacatar funcionário público, são comportamentos que a mera conduta basta para se falar em crime, ainda que não ocorra um resultado lesivo. Porto ilegal de arma, outro exemplo muito importante, a mera conduta, o simples ato de estar portando ilegalmente uma arma, basta para que ocorra um crime. Não é necessário que surja um resultado. A mera conduta de portar, possuir, deter uma arma, é suficiente para que o crime esteja caracterizado. Ok? Então o crime consumado, conforme a espécie, a classificação do crime, ele vai exigir ou não um resultado, ou mesmo não existe, não se fala em qualquer resultado. Mas isso ocorre quando as quatro fases do intercrímenis são alcançadas, são passadas, não é? No seu dolo, o indivíduo cogitou, preparou, executou e consumou. Agora, a análise do intercrímenis também ocorre antes ou até mesmo quando não se alcança essa consumação. Alcançando consumação, crime consumado como nós vimos, e está aplicado o direito. Agora, pode ocorrer que no decorrer, na passagem desse intercrímenis, não se alcance a consumação e ainda assim ocorra um crime. Ainda assim, se caracteriza um crime cogitar, preparar, executar, consumar, é todo o itinerário. Em que momento nós consideramos que há um comportamento penalmente relevante? Veja, um ponto interessante, conduta. Nós falamos muito de conduta já, não é? A conduta exige vontade de consciência. E essa conduta tem o aspecto interno, psíquico, e o aspecto externo, mecânico. conduta dolosa. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer, não é? Para poder incorrer em um crime? Doloso. Vamos imaginar sempre crime doloso. Não há que se falar em intercrímenis quando estivermos diante da figura culposa. Crime doloso. Qual é a primeira coisa que temos que fazer para incorrer em um crime? Para praticar o nosso crime? Vamos pensar assim. Primeira coisa é pensar no crime. Cogitar a sua prática. E cogitar não significa premeditar, planejar, engendrar. Não, não, não. Cogitar é tão somente passar pela cabeça a ideia de se praticar um crime. Ok? É óbvio que pode haver um planejamento, pode haver uma premeditação, mas a cogitação é tão somente pensar no crime. e quando nós falamos em crime doloso, obviamente, passa pela cabeça do sujeito a ideia da prática desse crime. Agora, é importante, cogitar não basta. Ninguém pode ser punido tão somente por haver cogitado um crime. Até porque o ideário do crime, a cogitação, ela faz parte da natureza do ser humano. Todos os seres humanos praticamente já cogitaram o crime. É até curioso na sociologia penal. Existem diversos cientistas que colocam isso, e é uma verdade. Todo ser humano é um criminoso em potencial. Todo ser humano já teve a ideia de um crime, já passou pela sua cabeça um crime. A diferença é daqueles que apenas cogitam, que passam pela cabeça a ideia, para aqueles que realizam, que executam e consumam o crime. E aqui, aproveitando a oportunidade, quais são? Qual é a básica diferença nisso? são chamados freios inibitórios ao crime. O indivíduo cogita, ah, eu vou matar alguém. Mas aí vem um freio inibitório de ordem moral e ele para e pensa, não vou fazer isso, é errado. É um comportamento amoral, imoral, ilegal. Não vou fazer porque é errado. Ou seja, a moralidade, a ética que lhe convém, afastou a execução de algo que passou pela sua cabeça. Então é o freio moral, é o freio psíquico servindo para impedir um crime, prevenir um crime. E de outra ordem nós temos o freio legal. O sujeito pensa, vou matar alguém. Não, me freiei. Não vou matar porque não quero ser preso. Não é? Não quero estar sujeito ao jus puniente, a sanção penal pelo Estado. Então a diferença daqueles que apenas cogitam, para aqueles que cogitam, preparam, executam e consumam, são os freios inibitórios ao crime. Ok? De ordem moral, de ordem psíquica e de ordem legal, de ordem jurídico-normativa. Agora, vejam, cogitar, a cogitácio, a cogitação, é então a primeira etapa, é a primeira fase do intercrímenes. Mas é uma fase penalmente irrelevante. Ninguém pode ser punido por apenas cogitar. O cogitar é a fase interna da conduta, é o aspecto psíquico. E se o indivíduo para só aí, não há nem conduta. A conduta exige tanto o aspecto psíquico quanto o mecânico. Tanto a fase interna quanto a externa. Então, cogitar e parar, não há que se falar em responsabilidade penal. A mera cogitação não é crime. Ok? Mas a partir, após a cogitação, vem a preparação, que aí já ocorre em prática, a prática de atos concretos, atos materiais para dar ao sujeito as condições que ele necessita para executar o seu delito. Então, nós temos aí a fase preparatória. A fase preparatória já é fase externa, já é aspecto mecânico. Ok? Mas a fase preparatória, em regra, também não é punida. Também não há responsabilidade penal, não há que se falar em relevância penal. Veja, o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, fala da tentativa. Nós temos o crime ou consumado ou tentado. Não há terceira hipótese. No crime consumado, nós passamos por todas as fases do intercrímenes. E no crime tentado, tem exatamente o momento a partir do qual há que se falar em responsabilidade. e o 14, inciso 2, diz, o crime é tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ok? Iniciada a execução. O que significa dizer que até que se inicie a fase executória, ou seja, cogitação e preparação, atos prévios à execução, são penalmente irrelevantes, penalmente indiferentes, não se traz responsabilidade penal. Ou seja, cogitou, preparou, parou, não há que se falar em crime. Iniciou a execução, aí sim. Aí nós começamos a falar em responsabilidade penal. porque o indivíduo pode iniciar a execução e concluir consumando o crime, e aí teremos o crime consumado, com a sua pena cheia, por assim dizer. Ou então, iniciar a execução e ser interrompido, não conseguir a consumação, por circunstâncias alheias à sua vontade, e aí surgirá a figura da tentativa. Mas antes ainda de falarmos em tentativa, em execução, nós estamos no início do nosso Twitter Criminis, cogitando e preparando. Cogitação não pune, já falamos, não tem jeito, é fase interna tão somente. Preparação em tese também não pune, porque só a partir da execução que surge responsabilidade, ao menos, pela fase, pela forma tentada. E o artigo 31 do Código Penal diz que o ajuste, a instigação, a determinação de um crime não são puníveis se esse crime não chegar ao menos a ser tentado. Então tem que iniciar a fase executória. Enquanto não começar a fase executória, não se fala em responsabilidade penal. Então vamos lá. Cogitou, parou, não pune. Preparou, parou, não pune. Começou a executar, não tem mais como voltar atrás e deixar de ter responsabilidade penal. Atos preparatórios não são puníveis enquanto ato preparatório. O que ocorre muitas vezes é que dentro da fase preparatória de um crime já se pratica um outro. Exemplo, com a intenção de matar um desafeto, o nosso autor compra uma arma fria, uma arma ilegal e está portando uma arma ilegal pensando em um homicídio. o porte, a aquisição dessa arma ilegal era um ato preparatório para a execução do homicídio. Como não começou a executar o homicídio, não pode ser punido por homicídio ainda, não começou a executar. Ainda está na preparação do homicídio, mas na preparação eu já tenho um ato, o porte ilegal de arma, um ato que por si só já é crime. Aí obviamente o sujeito será punido. Mas será punido pelo que? Homicídio? Não, não começou a executar o homicídio. Ele será punido pelo ato de per si o porte ilegal de arma. Então, mais uma vez, cogitar não pune e ato preparatório como preparação não se pune também, ok? Só há punibilidade em preparação se dentro dessa fase existir um ato que isoladamente já seja considerado um crime, ok? Então, lembrando, cogitou, preparou, executou e consumou, crime consumado caracterizado. Cogitou, preparou, executou e não conseguiu consumar, vamos analisar quais são as responsabilidades penais que ali se afiguram. Cogitou, preparou, parou, não pune, a não ser que um ato isolado seja um crime. Cogitou e parou, não pune. Então, o que nós temos de mais importante, de mais peculiar para tratar é justamente essa preparação, essa execução e o porquê não consuma. Porque se consumar, não há dificuldade para trabalharmos o direito penal. A ideia aqui é iniciou a execução e não conseguiu consumar o delito. E vamos analisar, obviamente, quais são as responsabilidades penais e a periculosidade do sujeito na hora de aferirmos o que efetivamente ocorreu. Ok? Mas vamos aproveitar esse momento para buscarmos a nossa primeira pergunta dos nossos telespectadores. quais são as fases do intercriminis e a partir de qual delas surge a responsabilidade penal? Pois bem, essa é uma das grandes dúvidas. Esse é um dos pontos mais detalhados e delicados para tratarmos o intercriminis. Como estamos dizendo que cogitar e preparar não há responsabilidade, essa responsabilidade só começa a partir do primeiro ato executório, a dificuldade que nós temos aí é como vamos conseguir identificar e aferir a passagem da preparação para a execução. Ok? Vejam, nós estamos falando em tentativa, em dolo. E quando nós trabalhamos com teorias jurídicas, nós temos teorias subjetivas e teorias objetivas. Quando tratamos de teorias subjetivas, levamos em consideração o que passa na cabeça do sujeito quando ele está se comportando naquele exato momento, ou seja, a intenção, a vontade, a consciência e em falando de tentativa, vejam que interessante, qual é a intenção de quem comete um homicídio consumado? Matar alguém. E qual é a intenção de quem comete um homicídio tentado? Matar alguém. O que significa que o crime consumado e o tentado não se diferem em nada quando falamos, quando analisamos subjetivamente no que diz respeito à intenção. A intenção de um homicídio consumado é a mesma de um homicídio na forma tentada. Então, ao tratarmos tentativa, não há como falarmos em teorias subjetivas. Então, vamos para as teorias objetivas, onde o sujeito subjetivamente tinha a intenção de causar uma lesão, mas objetivamente no transcorrer do intercrímenes acabou não conseguindo alcançar esse seu intento. Então, temos aí teoria objetiva. E mais, teoria objetiva formal. Por quê? Vamos lá. Voltando às teorias. Temos teorias materiais e teorias formais. Na teoria material, se exige uma lesão efetiva ao bem jurídico. Material, quando nós falamos em aspecto material em direito, nós estamos tratando da matéria que é levada em conta pelo normador, pelo normativo, pelo legislador, pelo instituto normativo. Quando o direito penal pune um homicídio, qual é a matéria que está sendo tratada? A vida. Quando pune um furto, trata-se de patrimônio. Quando pune o cárcere privado, trata-se de liberdade individual. Então, as matérias são os bens jurídicos. E as teorias materiais do direito penal exigem lesão concreta a um bem jurídico. Para você falar em tentativa de homicídio, não é necessário que ocorra uma lesão concreta à vida. Ou, pelo menos, alguma lesão ao corpo físico não é necessário. Se o autor, o atirador, aponta a sua arma para a vítima, descarrega a arma contra a sua vítima e não acerta nenhum tiro, veja, não houve nenhuma lesão concreta ao corpo da vítima, mas ainda assim estará caracterizada a figura da tentativa de homicídio. ok? Porque notem, teoria objetiva, ok? Não alcançou por circunstâncias alheias, mas ela aclara a intenção que ele tinha em causar esse resultado. E teoria formal, não material, não é necessário que haja lesão, negativo, basta que formalmente haja algum ato que inequivocamente mostre o início do tipo penal. O tipo penal de homicídio é matar alguém. Se o indivíduo pega a sua arma, aponta contra a sua vítima e dispara contra a sua vítima, já não é um comportamento claro que indica o início do fato típico matar alguém, ele só se fechará ocorrendo a morte. Ele só se completará e se consumará ocorrendo a morte. Mas esse ato de apontar a arma e disparar já não é inequívoca a prática formal do fato típico de homicídio? Então já é suficiente para início de fase executória. A preparação passa à execução a partir do instante em que ocorre o início formal da prática do fato típico. E isso, obviamente, vai diferir de crime a crime, de caso concreto a caso concreto, obviamente. É uma teoria que nós tratamos, mas que demanda uma análise de caso concreto. Ok? Então vejam, a passagem da preparação para a execução é o marco a partir do qual a responsabilidade penal está caracterizada. Enquanto não iniciar a fase executória, não há responsabilidade. E a fase executória, ela se caracteriza, ela se afere por teoria objetiva formal. não dá para trabalhar a teoria subjetiva em crime tentado e não há que se falar em efetiva lesão a bem jurídico. Sim, até um detalhe interessante, não é necessário que ocorra nenhuma lesão ao corpo da vítima para ter tentativa de homicídio. Tanto é que existe a figura da tentativa incruenta ou mais conhecida como tentativa branca, exatamente aquela em que não ocorre nenhuma lesão ao bem jurídico. Então, não daria para tratá-la se nós levássemos em consideração teorias materiais que exigem lesão a bem jurídico. Por isso, ao falar em tentativa, início de execução, passagem de preparação para execução, nós temos teorias objetiva formal. E aí, obviamente, está iniciada a execução e vamos aferir agora por que que não ocorre a consumação. Iniciou a execução, consumou crime completo. Iniciou a execução e não consumou. Pois bem, por que que não consumou? Não consumou por circunstâncias inerentes ao agente, ele mudou de ideia, ele voltou atrás, ou não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade? Aqui, nós temos dispositivos penais que tratam disso. Já falado, artigo 14, de inciso 2, que trata da tentativa diz, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias ao agente. Alheias, ok? São as chamadas circunstâncias exógenas. E depois, nós temos o artigo 15, que também trata, em tese, de um início de execução e a não consumação, mas por circunstâncias inerentes ao agente. São as chamadas circunstâncias endógenas. Para continuarmos o nosso trabalho, vamos mais uma vez buscar as dúvidas dos nossos telespectadores. O que são circunstâncias endógenas e exógenas? Elas são tratadas da mesma maneira pelo direito penal? Essas circunstâncias exógenas do prefixo ex são externas, exteriores ao agente. É aquela circunstância que caracteriza o crime tentado. Vamos voltar ao 14.2? Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias, exógenes, exteriores, externas. Vamos trabalhar com duas palavrinhas que talvez ajude bastante a compreender esse nosso ponto. Vamos trabalhar com os verbos poder e querer. Eu quero matar o meu desafeto. Pego a minha arma, aponto a ele e atiro iniciando a execução pela teoria e objetivo formal. Estou disparando na vítima. Quando eu vou efetuar um segundo disparo, a polícia chega e me prende em flagrante. Eu iniciei a execução do homicídio e não consumei por intervenção alheia, pela intervenção policial que me prendeu em flagrante. Eu queria continuar, querer poder, olha as palavrinhas dos verbos aí, eu queria continuar no meu intercriminis, eu queria continuar na execução do meu crime, mas não pude mais. Queria, mas não podia mais. Não pude, porque circunstância exógena, circunstância alheia, exterior a mim, me impediu de consumar o delito. Aí nós temos a figura do crime tentado. Ok? Então as circunstâncias exógenas, externas, alheias ao sujeito, são aquelas que dão em sejo ao conatus, que é a forma latina de tratar a tentativa de crime. Até um detalhe importante, vejam, o código penal não tem, nós não temos lá a previsão de homicídio e tentativa de homicídio. Não, não, não. O crime é homicídio, que pode ocorrer na forma consumada, quando os seus elementos estiverem completos, quando o tipo penal estiver integralmente realizado, ou pode ocorrer na forma tentada, o homicídio na forma tentada, quando iniciada a execução, não consuma por circunstâncias exógenas. Iniciada a execução, lá pela teoria objetiva formal, iniciou a execução, mas não consumou porque houve algo alheio ao indivíduo que impediu que ele alcançasse o seu intento. Ok? Então as circunstâncias exógenas são aquelas que dão em sejo, que trazem, que geram a figura do crime tentado, a tentativa de crime. Por outro lado, nós temos circunstâncias endógenas, aí já é diferente. Se a exógena vem do prefixo ex, externo, endógena, endo, interna, as circunstâncias endógenas são aquelas inerentes ao próprio sujeito, o indivíduo, vamos lá, cogita cometer o seu homicídio, prepara comprando uma arma de fogo, inicia a execução disparando contra a vítima, mas no decorrer da execução, sem consumar, claro, sem consumar, no decorrer da execução, o próprio sujeito muda de ideia, ele volta atrás, ele desiste de prosseguir no seu intento, ele se arrepende do que fez, aí nós temos circunstâncias endógenas, inerentes ao sujeito, e qual é o primeiro efeito delas? Afastam por completo a figura do crime tentado, porque se no artigo 14, inciso 2, diz que o crime é tentado quando, iniciada a execução, não consuma por circunstâncias alheias, exógenas, se a circunstância for endógena, não há tentativa, não há tentativa, ok? Então, sendo exógeno, tentativa, eu quero continuar, mas não posso mais porque fui impedido, tentativa, agora, e se eu puder continuar, mas não quiser mais, invertam os verbinhos aí, invertam as palavras, eu posso continuar, vejam, pego a minha arma, aponto contra a minha vítima e disparo, acerto na perna, a vítima cai ao chão, cai ao solo, quando eu me aproximo da vítima para efetivamente consumar o meu delito, eu paro e penso, que bobagem é essa que eu estou fazendo, que besteira é essa que você está fazendo, guardo a arma na minha cintura e vou embora, eu poderia continuar, sim, eu poderia continuar até alcançar aquilo que eu inicialmente almejava, que era a causa da morte, mas uma circunstância inerente a mim, endógena, me fez mudar de ideia, fez eu voltar atrás dessa minha intenção, e justamente foi essa circunstância endógena que impediu que aquilo que eu queria se consumasse, não há que se falar em tentativa, não há tentativa aí, ok? Porque não existe circunstância alheia impedindo, mas sim o próprio agente voltando atrás. E lembre, que esse voltar atrás está afetando o dolo, dolo, e dolo é tudo em direito penal, dolo é o principal elemento quando nós vamos definir crimes, ok? Então, respondendo a pergunta, as circunstâncias exógenas são alheias ao agente, caracterizam tentativa, ao passo que as circunstâncias endógenas são inerentes ao sujeito, descaracterizam, afastam totalmente a possibilidade de se falar em crime tentado. E aí, nesse caso, falando em circunstância endógena, surgem duas possibilidades que são previstas no artigo 15 do Código Penal Brasileiro, que são a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Nesses dois casos, desistência voluntária e arrependimento eficaz, o que surge é a chamada responsabilidade residual, ok? Ou seja, o sujeito responde pelo que ele já tiver feito, objetivamente. Quero matar minha vítima, pego minha arma, efetuo um disparo contra essa vítima e acerto a perna dela. Posso continuar, posso me aproximar e terminar de efetuar disparos e causar a morte, mas aí eu desisto voluntariamente, ok? Mudei de ideia, não quero mais que morra, guardo minha arma e vou embora. Desistência voluntária. Eu podia continuar, mas não quis mais. Mudei de ideia, foi algo inerente à minha cabeça que fez com que não consumasse o crime, ok? Não tem tentativa, não há que se falar em tentativa, está lá no artigo 14, tem que ser exógeno, e agora foi endógeno. É a chamada, então surge, a chamada da responsabilidade residual. O que eu já fiz até ali, objetivamente, é pelo que eu vou responder. Nesse exemplo, lesão corporal. Responderei por lesão corporal porque eu acertei um disparo na perna da vítima e causei a ela uma lesão. Se leve, grave, gravíssimo, vai depender do caso concreto, mas o crime a ser caracterizado é o crime de lesão corporal, ok? Então, notem, se a circunstância for endógena, surge responsabilidade residual. Eu respondo pelos atos já praticados até então, objetivamente, circunstância exógena, nós temos a figura do crime tentado. Circunstância endógena, nós temos crimes residuais, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Outro ponto interessante para a gente trabalhar ainda nessa análise de intercrímenes é o chamado crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal Brasileiro. Antes de mais nada, é uma forma de tentativa. O crime impossível estudado no intercrímenes é tentativa de crime. Inclusive, o artigo 17 diz, não se pune a tentativa quando por absoluta impropriedade do objeto, ineficácia absoluta do meio, não pode consumar-se o delito. Mas entendo, está escrito no artigo 17, não se pune a tentativa. Então, a tentativa está caracterizada. O que existe é a chamada tentativa inidônea. Tentativa não punível por uma circunstância de caráter objetivo. É o exemplo clássico de matar quem já está morto. Tentar matar quem já está morto. O sujeito tem lá o seu desafeto, ele quer matar seu desafeto, se aproxima e descarrega a arma. O desafeto está deitado numa rede. depois se descobre que a vítima já havia morrido de infarte antes, antes, efetivamente, do sujeito chegar e efetuar disparos. É impossível matar morto, tentar matar morto. Agora, havia intenção de matar, cogitou, preparou, executou disparando, não matou porque tentava morto. É uma tentativa, mas uma tentativa não punível, porque o objeto material atingido, com o corpo morto, era totalmente impróprio para se falar em crime. O objeto exigido por um homicídio, com esse exemplo, é um corpo vivo e ali havia um corpo morto. Então, quando o objeto é impróprio, é tentativa, mas tentativa inidônea, não punível, crime impossível. E a outra hipótese é a ineficácia do meio. O sujeito pega a sua arma, aponta contra a vítima, aperta o gatilho várias vezes, a arma não funciona, a polícia vem e prende ele em flagrante. Tentativa de homicídio, apontou a arma contra a sua vítima e apertou o gatilho várias vezes para matá-la. Iniciou a execução, não consumou circunstância alheia. A arma é levada a exame pericial e os peritos concluem que ela está quebrada, ela não funciona disparando projéteis, ela não é um mecanismo apto a efetuar disparos, meio absolutamente ineficaz. e o que é curioso no crime impossível é que a intenção de cometer o delito é clara, sim, a periculosidade do indivíduo é evidente, sim, é transparente, está ali manifestada, claramente manifestada, mas mesmo assim não haverá responsabilidade, porque o dolo é importante, claro, a intenção é fundamental, claro, mas não é suficiente. é necessário que essa intenção, esse dolo possam ser efetivamente realizados pelo sujeito para aí sim nós podermos falar em responsabilidade penal, ok? Então o crime impossível previsto no artigo 17 também é um item que nós estudamos dentro do intercriminis em que pese haver periculosidade subjetiva do indivíduo criminoso, não há que se falar em responsabilidade por algo, por uma análise, uma aferição de caráter puramente objetivo. Objetivamente, não dá para matar quem já está morto. Objetivamente, não dá para matar apertando o gatilho de uma arma que está quebrada, uma arma que não funciona, que é absolutamente ineficaz e ineficiente. Ok? Então, ao estudarmos a figura do crime tentado, usamos muito mais análises objetivas do que subjetivas propriamente ditas. Está claro? Ok? Bom, gente, continuando aí o nosso trabalho, vamos ver agora a nossa próxima dúvida dos telespectadores. A periculosidade do agente é considerada na análise e punibilidade do intercrímenes? A periculosidade do indivíduo é um item, é um ponto que é tratado pelo direito penal de uma forma genérica. não só não só quando nós tratamos da punibilidade, da análise do intercrímenes. Foi como nós mencionamos, a periculosidade do sujeito ela é aferida, é considerada pelo julgador, inclusive no momento da aplicação da sua pena base. Quando o juiz, diante dos elementos judiciais de pena, a perscruta, a fere, tenta buscar a personalidade criminosa do réu, ali ele tenta, obviamente, fazer também um julgamento de natureza subjetiva de periculosidade, levando em consideração antecedentes penais, efeito de eventual reincidência, mas não só isso, todos aqueles elementos que possam auxiliar a identificar o grau de periculosidade desse sujeito criminoso para que se busque uma sanção penal que seja um tanto quanto mais adequada a essa personalidade do sujeito. Então, periculosidade, ela é a ferida no direito penal como um todo. O que é interessante nós tratarmos de periculosidade dentro da análise do intercrímenes, é que, enquanto não for iniciada a fase executória, não se fala em crime. E, muitas vezes, a maioria esmagadora delas, já na preparação do crime, essa periculosidade é delineada. Ou seja, o Estado, os órgãos policiais, os organismos de repressão ao delito, e muito mais de prevenção ao delito, já conseguiriam aferir uma periculosidade, aferir o grau de periculosidade desse sujeito, por mais que ele não tenha iniciado a sua execução, e já fazer incidir a ele alguma responsabilidade penal. A ideia aí é prevenir, evitar o crime, porque se nós tivermos que esperar o delito, a execução do delito começar, para aí, sim, agirmos como Estado repressor, como Estado que busca a paz social, a segurança pública, nós estaríamos um, dois, três passos atrás. Então, a periculosidade do indivíduo é muito importante. quando nós vamos analisar, não só o juiz na hora de aplicar a sentença, mas até na hora de você buscar responsabilizá-lo e definir o crime por ele praticado. Essa periculosidade, ela é tratada nas obras de antropologia criminal. O clássico antropologista criminal Henrico Ferri, ele criou em sua obra uma classificação antropológica de criminosos, baseado especialmente no critério, no quesito periculosidade, do mais perigoso ao menos perigoso, e aí existe uma relação bastante curiosa de readaptabilidade social desse indivíduo, que é inversamente proporcional, entendam? A ideia de Ferri é que quanto mais perigoso for o criminoso, menor é a sua capacidade, a sua possibilidade de readaptação social, de reinserção social. Um exemplo muito vivo, muito claro que nós temos aí são os grandes chefes de crime organizado, os grandes chefes da máfia organizada, da criminalidade organizada. Você pega aí líderes do primeiro comando da capital, líderes do comando vermelho, que são indivíduos criminosos, altamente perigosos, periculosidade no grau máximo, era chamado por Ferri como criminoso nato, nasceu para o crime, escolheu o crime, não é produto de meio social em absoluto, é opção individual pelo crime, opção pela violação. Esse indivíduo é extremamente perigoso. A possibilidade de reinserí-lo, de readaptá-lo à sociedade é muito pequena, inversamente proporcional, como nós mencionamos. Então o que eu digo é, vejam, nós não teríamos condições, já na fase preparatória de crimes, analisando essa periculosidade do sujeito, incidirmos penas mais severas, medidas mais severas, repressão, para prevenir esses crimes, que se nós tivermos que esperar a execução, seria muito mais difícil essa prevenção? Essa é a análise que nós levantamos, que nós levamos em conta. Mas o direito penal moderno, o direito penal hoje no nosso país, não leva isso em conta, porque para se falar em responsabilidade penal, tem que iniciar a fase executória propriamente dita, levando em conta aquela teoria objetivo formal que nós já tratamos. Então, a periculosidade é importante, mas é muito mais ao final de um processo, para se aferir uma pena, para se dosimetrar uma pena, melhor dizendo, do que para se logo no início identificar esse criminoso, identificar o delito intencionado por ele e já levá-lo mais próximo a esse delito, por mais que ele não tenha iniciado ainda a fase executória. Então, a periculosidade do sujeito, ela não é levada em consideração na hora de se definir a tentativa e o crime pelo qual será responsabilizado. Não, não é. A periculosidade não é levada em conta para definição de crime. A periculosidade, ela é levada em conta, sim, na hora de aferir pena. E aí sim, quando nós falamos em crime tentado, sobra ainda interesse de periculosidade. Porque no parágrafo único do artigo 14, nós temos a forma de se punir um crime tentado. Lá no parágrafo único, no artigo 14, se diz que salvo disposição expressa em contrário, salvo disposição em contrário, pune-se o crime tentado com a mesma pena do crime consumado, reduzida de um a dois terços. Então, a ideia de um crime tentado é, tão somente, uma redução da pena. Subjetivamente, o dólar é o mesmo. Vamos continuar levando em consideração um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio. Até um detalhe que nós mencionamos agora há pouco, subjetivamente não há diferença. Tanto que, quais são os crimes que vão a julgamento pelo júri? Os crimes dolosos contra a vida. Doloso contra a vida. Homicídio é doloso contra a vida. Se é tentado ou se é consumado, não é doloso contra a vida do mesmo jeito? Por isso que a Constituição diz, não é? Vão ao júri os dolosos contra a vida tentados ou consumados? Consumados ou tentados? Porque o dolo exige do mesmo jeito. A intenção não é diferente se o crime se consuma ou se o crime não se consumir é tentado. A intenção é a mesma. Absolutamente a mesma. Então, a distinção vai ser tão somente na redução da pena na figura tentada, porque objetivamente o sujeito não alcançou o seu intento. Ok? Então, a diferença básica, prática, vamos dizer assim, de aplicação do direito para um crime consumado e um crime tentado é a pena. Se no crime consumado nós temos a pena cheia, por assim dizer, no crime tentado nós temos uma pena esvaziada pela tentativa, pelo fato de objetivamente o sujeito não ter alcançado o seu intento. E essa redução é de um a dois terços. o montante da redução o quântum reduz vai caber ao juiz competente em aplicar a pena. E no momento em que ele vai aplicar a pena inclusive para aferir o grau de redução da pena em tentativa ele vai levar em consideração a periculosidade do sujeito. Então a periculosidade do indivíduo ela é levada em conta pelo juiz sim mas não pela tentativa mas sim na pena na aplicação da pena. Isso tanto faz se o crime é consumado ou tentado porque em ambos os casos haverá a incidência de uma sanção e é justamente na dosimetria dessa sanção que o juiz vai levar em conta a periculosidade do sujeito. E vejam o importante a ideia da tentativa é reduzir pena não quer dizer que em todo crime tentado ocorra essa redução. Foi o que nós mencionamos do parágrafo do artigo 14 vamos a ele mais uma vez vejam só salvo disposição em contrário pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um a dois terços salvo disposição em contrário o que significa que nós podemos ter um crime tentado com a mesma pena do crime consumado sem qualquer redução sem qualquer nível de redução de sanção penal. Ok? Então a periculosidade é um ponto importante mas ele é levado em consideração no momento de dosimetria de pena e não no momento efetivo concreto em que nós vamos tratar da definição do delito da definição do crime quer seja consumado quer seja tentado aí nós trabalhamos com questões de natureza objetiva o crime consumado cogita prepara executa e consuma periculosidade não interessa vai interessar no momento da aplicação da sanção crime tentado cogita prepara inicia execução mas por circunstâncias alheias à vontade exógenas o crime não se consuma não vai se aferir a periculosidade para definir o crime não vai se aferir a periculosidade no momento em se aplicar a pena e se for o caso da regra geral como o próprio artigo 14 parágrafo único diz haverá redução a regra é pela redução a exceção não reduz ok em tentativa a regra é pela redução e em havendo a redução a periculosidade vai ser levada em consideração sim mas nessa dosimetria da pena e não para definir o ilícito não para definir o delito imaginem como nós mencionamos agora há pouco uma preparação para homicídio em que o sujeito tem uma arma em seu poder esperando a vítima chegar para alvejá-la tem a intenção de matar a vítima já tem uma arma mas essa arma é legal tem porte tem registro ok não há que se falar em porte legal de arma não absolutamente ok estou ali aguardando a vítima chegar sei que a vítima chega sempre nesse horário estou esperando ela chegar assim que ela se aproximar eu vou sacar minha arma vou atirar e vou matá-la estou ali aguardando a polícia passa e me aborda me encontra armado arma legal sem qualquer ilegalidade não há crime aí eu viro para o policial e digo eu estou aqui para matar uma vítima que mora naquela residência ali estou esperando ela chegar para eu matá-la analisando os meus antecedentes eu sou um grande chefe de uma organização criminosa ou eu sou um indivíduo primário sem antecedentes penais mas ambos naquela condição qual é o crime deles? absolutamente nenhum não importando a periculosidade de um ou de outro por mais que seja bem inequívoca a intenção do sujeito em estar ali para executar o delito enquanto não executar não há que se falar em responsabilidade e o ato preparatório dele até ali é um ato que não é criminoso a arma é legal a arma não tem qualquer ilegalidade nesse porte nessa condução então notem que o direito penal deixa de tomar medidas preventivas ao delito para assim agir repressivamente ao passo que a periculosidade poderia sim e deveria ser considerada de uma forma mais preventiva para assim poder tentar evitar delitos que efetivamente poderiam ser impedidos poderiam deixar de existir inclusive com isso retirando um pouco a carga de processos a carga de procedimentos pela qual passam os tribunais passam os órgãos policiais e do ministério público ok então muito bem gente vejam trabalhamos nessa aula o intercriminis a análise de todo o itinerário o percurso o trajeto criminoso pelo qual o sujeito tem que passar a figura do crime consumado as suas classificações o crime tentado o início do ato executório pela teoria objetivo formal a partir do qual existe responsabilidade penal que pode ser aferida pode ser atribuída ao sujeito conforme a não consumação ocorra por circunstância exógena ou endógena sendo exógena tentativa responde com a pena reduzida na regra sendo endógena desistência voluntária arrependimento eficaz responsabilidade residual objetiva também vai responder pelos atos que praticou até aquele momento tratamos também do crime impossível falamos dele que são circunstâncias exógenas mas circunstâncias que impedem por completo que aquele crime possa se consumar de forma que se não pode consumar o indivíduo não pode também responder de forma alguma por haver tentado ainda tratamos além dessas circunstâncias endógenas e exógenas tratamos ainda da periculosidade da forma de se punir um crime tentado a importância da aferição criminológica da periculosidade do sujeito na hora não só de aplicar a pena mas também de se definir um delito doutrinas mais modernas postulados recentes do direito penal trabalham com essa periculosidade de uma forma mais intensa nós temos postulados de guinter jacobs por exemplo que trata do direito penal do inimigo que é o direito penal de terceira velocidade muito questionado pelos abolicionistas muito questionado pelos garantistas do direito penal mas que nós não podemos deixar de considerar como premissas válidas a serem estudadas a serem avaliadas e analisadas tanto pelo criador do direito o legislador quanto pelo aplicador do direito em primeira ou em última escala para se buscar uma aplicação do direito penal mais equilibrada mais justa e nesse ponto a periculosidade é fundamental levar em consideração que indivíduos que cometem crimes ocasionalmente não podem ser tratados pela norma da mesma maneira que aqueles indivíduos que cometem crimes cotidianamente e por opção por escolha os criminosos natos de ferre os criminosos com baixa possibilidade de readaptação social com baixa possibilidade de reinserção social aos quais a pena perde inclusive as suas finalidades perde um pouco aquela finalidade reeducativa de reinserção social nas teorias relativas de pena então a periculosidade é um aspecto é um quesito que merece um cuidado maior que deve ser tratado com um cuidado maior por toda por toda a comunidade jurídica tanto a comunidade jurídica formadora da norma quanto a doutrinária a universitários bancos acadêmicos tanto assim pelos aplicadores do direito e aí nós conseguimos concluir a análise do intercriminis com a periculosidade e a relação que eles possuem um com o outro a importância que isso tem para que a gente consiga um direito penal que seja mais funcional que alcance melhor os anseios da sociedade na busca de segurança pública na busca de pacificação social e de justiça penal de justiça social vamos lembrar que o direito penal ele é fragmentário não é? ele só deve atuar onde outros campos onde outras ciências não conseguiram solucionar a questão e muitas vezes nessa fragmentariedade o direito penal tem que ser mais rigoroso do que gostaríamos que fosse nós gostaríamos sim que o direito penal sequer existisse que as pessoas soubessem viver em sociedade sem violar umas às outras mas isso é utopia isso não existe no mundo prático no mundo real daí nesse mundo real que nós vivemos analisarmos a periculosidade e tentarmos com isso prevenir crimes ao invés de reprimi-los deixar de andar dois passos atrás e passar a andar um passo à frente ok? daí a importância desse nosso tema da aula de hoje que é o estudo do intercriminis levando em consideração a periculosidade criminal do sujeito ok? um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula ficou com dúvidas sobre o assunto? então mande um e-mail para nós saberdireito.stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça é www.tvjustiça.jus.br e até a próxima aula